Olá pessoal, eu sou o Hélio do canal Cristo Vive em Mim e neste momento nós vamos estar orando Romanos 10, versículo 13. Então antes de nós fazer esta oração, inscreva-se no canal, aperta o sininho para você não perder nenhuma oração ou palavra de Deus que é colocada neste canal. Então, oremos a Deus. Senhor Deus, nós te invocamos, porque o Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é quem nos responde a Deus e nós entregamos as nossas vidas ao Senhor neste dia. Nós entregamos a nossa família ao Senhor neste dia, os nossos propósitos, nossos sonhos. Deus, Deus, que o nosso dia seja maravilhoso e que esse dia nós venhamos estar mais próximo do Senhor. Porque quando nós invocamos o Teu nome, o Senhor nos responde. Pois quem pode nos salvar, se só o Senhor Deus é o Salvador de todas as nações? Por isso, Deus, salva-nos, salva a nossa família. Perdoa-nos, perdoa a nossa família. E que nós tenhamos um ótimo dia e que a paz do Senhor seja sobre nós e sobre a nossa família. Assim, ó Deus, nós Te agradecemos e Te louvamos, porque o Senhor é o nosso Salvador. Por isso, ó Deus, nós Te invocamos e fazemos esta oração ao nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Então, esta é a oração do dia de hoje e que Deus abençoe a sua vida.